E aí galerinha vamos para mais um vídeo hoje hoje estamos em vermelho velho vamos apresentar aqui essa mas esse distrito aqui é se você tá chegando aí agora não conhece o canal ainda dá uma olhadinha nos vídeos aí se você gostar se inscreva no canal para que todas as vezes nós postarmos os vídeos aí possa chegar notificação para você e você tá assistindo nossos vídeos aí beleza e você que já é inscrito no canal não deixa de deixar o like eu gostei aí curtir compartilhar com os amigos aí na região né que daí vermelho velho quem gostar do vídeo aí eu conhecer alguém da região e compartilhe com ele lá para ele poder assistir ele tá dando prestigiando nosso trabalho aí então vamos lá nós estamos aqui no distrito vermelho velho até então eu achava que era cidade né eu pensava que era cidade mas parece que é distrito de Raul Soares vermelho velho tô passando por aqui não não adentrei a dentro da cidade eu tô passando aqui tá um pouco com pressa tô indo lá para o Minas Beach né com a família passar um dia lá no Minas Beach nós resolvemos filmar aqui um dia eu quero vir nessa cidade aqui nesse distrito em poder conhecer melhor porque foi essa semana agora eu fiz uma postagem no Facebook de vermelho velho onde apareceu a minha tataravó né ela morava aí em vermelho velho né minha tataravó meu tataravô né da época eu queria procurar saber um pouquinho mais da história dele aí qualquer dia eu vou voltar aí para ver se eu encontro alguém da família alguém que que possa dar alguma informação aí até então eu tinha conhecimento que minha família era mais ali do lado de vermelho novo né é pertinho aí mas vermelho novo eu sei que tem bastante parente lá já fui lá na casa deles vou lá de vez em quando eu vi essa pandemia aí não tenho não tenho ido não mas eu tenho até vontade de ir lá visitar o pessoal lá mas o pessoal também receoso para receber visitas né que tem um monte de problema aí mas Deus quiser assim que melhorar vamos voltar lá para para revir o pessoal e então vamos para o vídeo aqui da de vermelho velho nós estamos chegando aqui na 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 praça aqui principal e eu não 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 imaginava passei várias vezes só passava ali na BR ali eu não imaginava nem como que era que achei que era só umas casinhas mas deu para ver aí que tá então a um povoado bem grande né na na parte aqui urbana aqui da do distrito bom então eu tava meio enganado aí com a quantidade de pessoas que na BR já passa assim passa rapidinho entra assim na BR já vi a cidade já está saindo do outro lado e outra coisa que observei aí só que não vai aparecer na imagem aí porque eu não tinha percebido antes de que eu tava filmando depois que eu saí que eu vi logo na frente as estações ali do 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 treino da ferroviária estações que tinha ali antigamente então a estação do da linha Leopoldino passava aí a linha Leopoldino passava aí em vermelho velho e eu tava até lendo algumas coisas aqui eu vi que foi na quando chegou aí a estação né a linha de trem também deu uma melhorada aí na economia do lugar aí no pessoal de uma alavancada aí na época né 1930 né quando foi quando começou nosso 40 né foi onde começou aí a ferrovia hoje já acabou tudo e só tem lá uns a história né um pouco da história bom essa aí é a BR que a gente chega ali essa BR do lado esquerdo aí ela vem ali ela vem ali de Caratinga né passa ali Monjeiro do Galho e passa em vermelho velho aí vai para o lado de Raul Soares aí e vai ser seguindo ela direto em Raul Soares e essa estrada aí a esquerda aí onde vai para vermelho novo cidade vermelho novo entra ali já segue direto aí mas vamos ver que tem uma rotatória aqui ó vamos ver que a rotatória é questão uns brinquedinho ali tem um curral ali do lado ali então aqui é parece que é uma a cultura aqui pessoal parece que é bem interior mesmo tá tá vendo aqui a história né se você pesquisar na internet aí você vai ver um pouco da história aí é uma coisa assim bem a cidade bem um povoado bem antigo então tem muita história aí da igreja católica né a igreja católica né a igreja católica foi que dominou aí até 1940 ela foi a única dominante aí na religião aí no local depois em 1940 chegou a presbiteriana aí deu uma mesclada ali em 1980 chegou a Assembleia de Deus aí foi mesclando a população aí no local na parte religião na parte religiosa aí né tá aí pesquisar na internet e você vai ver toda a história ainda do município do distrito aí bem legal vamos olhar aqui eu gosto de eu costumo passar assim não ver mas quando veio eu gosto de focar descer com a com o drone nas igrejas tô vendo essa aí vão descer ali para ver qual igreja que é eu gosto que o pessoal que frequenta a igreja gosta de vai querer ver a né a igreja talvez a gente passa perto de você não percebe tá voando que olhando aí a tela de alguns alguns reflexos né na tela e a gente não consegue identificar bem o que que é mas sempre quando eu vejo eu gosto de eu gosto de mostrar e tá presbiteriana é provavelmente ainda desde a década de de 1940 né ela se instalou aí e aqui tem outra aqui também aqui é a cristã do Brasil cristã do Brasil todo lugar que você vai toda cidade ela é nesse essa cor e nessa tonalidade aí mais ou menos formato aí eu tive foi um para uns dois vídeos atrás aí dois ou três vídeos atrás aí lá e no distrito de patrocínio também nós filmamos essa igreja igreja cristã do Brasil tava tendo uma festa lá de uma cidade aí nós até filmamos igualzinho muda pouca coisa aí é porque é um que chegar e ver a igreja cínica e nem ler a placa já sabe que é cristã do Brasil aqui perto de minha casa também tem uma aqui muito grande enorme a igreja tem uma orquestra lá que é os músicos é é sensacional a orquestra de instrumento de sopro e quando tem um encontro assim dá uma louvor deles é diferenciado vamos lá vamos continuar aqui que nós temos o cemitério do distrito é igual falei nisso eu gosto demais de ver a a história da família inclusive até pesquisei um pouco está a a família da minha esposa tô até pesquisando né acho que ela tem uma descendência de italiano aí eu tava tentando ver se eu chegava ali ó os documentos né aí eu vi a gente vai vai pegando os documentos assim as certidões vai fazendo a linhagem é muito eu gosto muito dessa parte aí eu tô querendo ir aí que eu vi umas fotos aí da minha bizarro tataravó né que é da cidade que morou aí na região de vermelho velho aí então daqui a hora eu vou ver essa esse encontro algum documento aí alguém tiver assistindo aí que soubesse tem eu não sei se tem cartório aí no cartório ou se tem registro na igreja né antigamente é muito registro na igreja católica né na igreja católica né tinha registro de batismo registro de nascimento nascimento de batismo casamento era tudo feito na igreja católica aí depois de 1888 que começar a chegar os cartórios aqui no brasil aí que foi deixou deixou de registrar registro na igreja católica também mas o documento que passou a fazer para valer do cartório né mas é só que souber aí você tem que informar se tem cartório aí ou se onde é que é o cartório que de quem foi registrado na cidade aí de me avisar e fazer favor e essa parte aqui já entra né nos fazendas a pedra bonita aqui um donhadinho pé da pedra esse passo tá bonita aí verdinho a terra vermelha inclusive eu tô vendo a terra vermelha aí e a vamos ver que primeira espera essa pedra aqui ó e eu olhando de lá eu achei que tinha um buraco ali não tem não é só o pé da pedra mesmo é o pelo fato seu nome vermelho velho tá olhando aqui vermelho velho é porque o rio o rio a água do rio era muito vermelha devido a terra ser vermelha na região aí aí por isso ficou o nome vermelho velho tem uma cidade chama vermelho novo né aí deve deve ser o velho velho deve ser porque se tem um novo e tem um velho né aí colocaram esse nome aí e aí vamos dar uma olhada aqui na na igreja principal aqui que a todo lugar se lugar mais antigo assim a igreja católica tem um lugar de destaque né na cidade e geralmente a construção bonita né eu gosto de de ver essa esse capricho que tem com a igreja com a construção e aqui no vermelho velho não é diferente não tem uma igreja muito bonita então destaque muito bom geralmente sempre na 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 melhor parte né frente à praça e é muito muito bonita vou tentar ver se a gente mostra mais aqui pessoal o que gosta de ver e eu vejo nos comentários e muita gente elogiando a arquitetura da igreja principalmente a igreja católica que aquela arquitetura antiga vamos chegar aqui perto da pertinho da tá com a igreja católica que aquela arquitetura antiga é muito bom vamos chegar aqui perto da pertinho da tá com a igreja católica que aquela arquitetura antiga é muito bom vamos chegar aqui na cruz aqui é realmente tem feito isso aí lá no distrito de patrocínio também cheguei lá pertinho da cruz também aí a vista da cruz a da cidade o distrito né ali na na praça tem um parquinho infantil eu eu particularmente eu tem gente que gosta de cidade grande mas eu gosto de lugarzinho assim na na praça assim bater papo pessoal da cidade é um botequinho jogar uma fichinha de sinuca eu gosto também de brincar uma partidinha de sinuca no barzinho aí com o pessoal eu gosto é bastante legal tem uma praça na escola aí também a escola do distrito parece que tá muito bacana toda reformadinha bonitinho telhadinho nova o pessoal capricha tá caprichando a escola isso aí parabéns nosso parabéns e para os administrador da escola aí que parece que tá top de linha e vamos tentar pegar uma imagem aqui bacana da igreja praça escola é isso aí vamos passar lá em vão ali parece que é uma graça ela passou da direita ali embora eu tô aqui pessoal pé da br aqui ó parei que pé da br aqui eu não poder fazer esse vídeo aqui e seguir viagem que tenho a cunhada do cunhado tá junto comigo ali até foi para frente porque eu parei que vem fazer o vídeo hoje encontrar uma coisa lá no minas beach lá tem uma fazendinha aqui também é mas é isso que é vida pessoal corralzinho e tem gente que não gosta mas falar a verdade você não tem vida melhor não viu isso aí que é é isso que é a vida o ar puro sem estresse sem correria só sossego mas eu vi um uma casa aqui parece que ela é bem antiga e dessa é uma das mais antigas aí do vermelho velho e aí é um sobradozinho ela tem comércio em baixo a casa em cima eu tentarei seu filme aqui para você ver e eu achei muito legal aí a arquitetura deixei de janela e porta esse da esquina aí pessoal não tô chegando aqui no final desse vídeo aqui quer pedir você aí que ainda não é inscrito no canal que se inscreva no canal ativo Sininho deixa o like no vídeo aí se você ainda não deu like deixa o like no vídeo isso aí é muito importante para gente né e se você conhece alguém né da da cidade aí compartilhe o vídeo com ele para poder tá vendo a cidade e e compartilhando com os outros amigos aí para dar uma ajuda para nós aí beleza quero agradecer todos que assistiu até aqui e desejar um bom dia para todo mundo e até o próximo se deus quiser